You can't always get what you want. Todos temos de crescer um dia. Is that a chicken? Para ela, é hoje. Break the rules. Para Halse, um dia destes. I still broke a rule. My rule. Damn it. Dr. Halse, quinta-feira à noite, na TVI. Este programa é patrocinado por